Olá amigos, fãs de Elvis Presley, vamos novamente dar um pulinho lá no passado, vamos reviver a história de Elvis. Hoje vamos reviver através desta revista, é a revista Melodia e eu comprei ela em algum dia do mês de agosto de 1983. Bem, quando eu saía da escola, eu saía da escola, o externato Nossa Senhora do Sagrado Coração, 5 para meio dia. Eu descia uma avenida e passava por uma enorme banca de jornal antes de chegar na minha casa. E eu tenho muita recordação, muita nostalgia, inclusive das bancas de jornal, que hoje, lamentavelmente, estão acabando, estão virando lojas de doces, de bebidas, de chaveiros e as publicações que eu tanto amava, os gibis, as revistas, estão sumindo. É com pesar. Mas eu tenho esta revista antiga, ela está comigo há aproximadamente 35, 36 anos. E hoje ela vai servir para nos levar, no tempo, para o tempo de Elvis Presley. O programa de hoje é o de número 238, lembrando a você, meu amigo, minha amiga, que você pode acessar a página do canal e assistir qualquer um desses 238 programas que eu já fiz, que eu já gravei e que estão lá depositados na página do canal. Você assiste a qualquer hora, a qualquer tempo, em que você deseje relembrar o rei do rock'n'roll. Então, vamos pinçar uma matéria desta revista. E eu começo pelo editorial, que a revista era feita por uma fã realmente de Elvis. E eu vou passar para vocês o que ela escreveu aqui. Ok, vamos ao editorial de Marcilene Caetano. Dizia ela, à época, em 1983. Todos os anos, quanto sento a máquina para escrever o editorial? Agora você, que talvez seja mais jovem, muito mais jovem, tenha estranhado, né? Todos os anos, quando sento a máquina. É, não tinha computador. À época, você escrevia neste aparelho. Então, agora que você já sabe como se escrevia naquela época, vamos ao editorial de Marcilene Caetano. Todos os anos, quando sento a máquina para escrever o editorial, de mais um tributo, ou quando começo a aprovar o material que fará parte dele, sinto meu peito apertado. Antes de ser a chefe desta redação, fui e sou grande admiradora de Elvis. Como tal, sinto profundo pesar pela sua partida física deste mundo, inconformada mesmo por tanto talento, beleza e sensibilidade, ter sido ceifada prematuramente. Chego numa utopia desmesurada, querer achar uma forma de ressuscitá-lo e, retroagindo em sua vida, impedir o trágico 16 de agosto. Elvis estava muito doente, certamente fruto da fixação em se autodestruir. Sofria mais pela solidão, falta da mãe, esposa e filha, do que pelos males que lhe atacavam o físico. Um homem não tem nada se não tiver uma família, dizia sempre. Por isso Elvis, sexto aniversário. Veja, a revista é do sexto ano da passagem de Elvis, enquanto que agora, em 2019, vamos completar, no próximo agosto, 42 anos da passagem física de Elvis, igualando o mesmo tempo de vida. Elvis viveu 42 anos. Mas aqui estávamos apenas há seis anos da passagem de Elvis. Então, Elvis, sexto aniversário, fala mais sobre sua vida, novas fotos e pôsteres, além das letras de seus sucessos. Marcilene Caetano. Ok, a matéria que abre a revista e da qual eu separei hoje para o nosso programa, fala sobre o amor desmedido de Elvis pela sua primeira co-estar, Deborah Pageant. É o seu primeiro filme, Love Me, Tender. Elvis é um estranho no ninho. Ele está debutando em Hollywood e, de cara, se apaixona perdidamente pela sua co-estar. Elvis era um rapaz simples, com namoradinhas comuns e gamações próprias à sua idade. Até o dia que foi para Hollywood estrelar seu primeiro filme, Love Me, Tender, lançado nos Estados Unidos em 15 de novembro de 1956. A história versa entre o irmão mais velho de Elvis, Vince Rino, protagonizado pelo ator Richard Egan. Ele está defendendo o exército confederado na Guerra Civil, quando é dado como morto. Elvis, o personagem de Elvis, Clint, casa com Deborah, que era a namorada de Vance. Só que Vance não morreu e ele volta. Quando ele volta, ele encontra a sua antiga namorada, a sua amada, casada com seu irmão mais novo. Se você ficou curioso pelo resto da história, é o meu propósito, porque aí eu quero que você procure pelo filme Love Me, Tender e assista e conheça a história toda. Na próxima foto, Elvis com Deborah. Você viu uma foto do filme do personagem de Elvis com Deborah Paget. O título da matéria é Por que esse louco amor? Vamos à matéria. No meio daquela gente de Hollywood, Elvis era um peixe fora d'água, mas estava eufórico, afinal, ia fazer seu primeiro filme, Love Me, Tender. Mal sabia Elvis que, a partir dali, sua vida tomaria outros rumos. De cara, apaixonou-se violentamente pela estrela do filme, Deborah Paget. Nela encontrou materializada sua concepção de tipo ideal, mas Deborah não quis nenhum envolvimento com ele. Perdidamente apaixonado, Presley começou a sofrer e se resignou estar sempre perto dela como um amigo da família. Ao menos era uma forma platônica de saciar seu coração. Veja, você, meu amigo, que já tomou um pé na bunda, não fique triste, porque, veja, até o rei do rock já foi deixado de lado, já foi menosprezado por outra pessoa. Por que não quis? Deborah baseava-se em duas coisas para repelir Elvis amorosamente. Primeiro, era uns anos mais velha do que ele e estava convicta que a diferença de idade, mais cedo ou mais tarde, acabaria pesando. Segundo, a atriz era comprometida com o milionário excêntrico Howard Hungers antes deste se enclausurar e certamente não pretendia trocá-lo por um garotão. E só é interessante eu ter pego justo essa revista, entre outras, porque eu estou neste momento, como quem me acompanha sabe, eu adoro biografias, eu estou lendo a biografia justamente do namorado de Deborah, Howard Hungers. E fica a dica aqui, é um ótimo livro, eu estou nas primeiras cem páginas e estou adorando muito a história de Howard. Seguindo, há tantas garotas bonitas para você se apaixonar, dizia ela a Elvis. Gosto de você como um sentimento fraterno, de irmão. Nem as atitudes, nem as palavras de Deborah faziam menor o sentimento de Presley, que, como já dissemos, continuava frequentando a casa dela como amigo de família. A mãe de Deborah sempre fazia um apetitoso peixe assado para o futuro rei do rock. Nas fotos a seguir, vamos ver Deborah, a mãe de Deborah e Elvis Presley. Esse amor latente permaneceu. Elvis procurava em cada garota a imagem de Deborah. Um dia, na Alemanha, encontrou Priscila e levou um choque. A jovenzinha se parecia demais com Deborah e Elvis acabou por transferir para ela aquela louca paixão. Eu separei duas fotos, a primeira é de Deborah, a segunda, na sequência, você vai ver Deborah e, na sequência, você vai ver Priscila e, se você tire suas próprias conclusões, se há semelhança entre as duas. Elvis, segundo a matéria, achou muita semelhança e transferiu o amor que ele tinha por Deborah para Priscila. No Natal de 1966, Elvis pede Priscila em casamento com um anel de 21 diamantes e tanto amor que, anos mais tarde, começaria a se autodestruir por causa dele. Elvis e Priscila, no corredor do fórum, logo após a audiência de divórcio. Pessoal, eu volto com mais sobre Elvis Presley. Elvis Forever. E aí Obrigado.